No vídeo de hoje eu vou tentar usar minha estratégia pra fazer o modo invencível aqui na Naruto Jedi Mas isso daqui pode dar um pouquinho de errado, então assiste o vídeo até o final e veja o que aconteceu Beleza rapaziada, então vamos lá colocar o meu plano em ação Antes de tudo, seja bem-vindo a minha casa Na real é só um projeto de casa Tá, mas pro meu plano dar certo eu preciso encontrar um Hagoromo Até porque eu preciso fazer outro Shakujou Poxa, eu tô vendo o nick dele, mas... Ah, olha só quem apareceu aqui Bom, bora tentar lutar contra o senhor Hagoromo Tá, eu dou um dano legal nele Até agora ele não me acertou, então eu não sei o quão forte o Hagoromo é Tá, ele não tirou nada de vida ainda O Hagoromo bate e eu regenero, então tá bem safe luta contra o Hagoromo É, Hagoromo, agora você foi derrotado Eu derrotei o Hagoromo pra conseguir fazer outro Shakujou E eu vou fazer do próprio Hagoromo Uh, gostei desse daqui Agora o modo que eu quero fazer é o Sharingan do Itachi Pra isso eu preciso derrotar esse Uchiha que já tá aqui Boa Eu faço o Sharingan normal e faço 5 desse chakra Pronto Eu preciso da maldição do ódio Isso eu consigo se eu achar algum cachorro aqui do Minecraft Então eu preciso ir pro bioma de neve Que lá é o bioma dos cachorros Mas eu também não tenho nenhum osso Então eu vou ter que esperar ficar de noite Eu já tô vendo bastante cachorro, mas eu não tenho osso Tá, isso é bem triste Tá, eu acabei de encontrar o Itachi Uchiha Talvez ele possa me dar o que eu quero Tá, ele não é muito forte não Achei o Itachi bem fraquinho pra mandar a real Bora ver o drop dele E eu acho que eu peguei Ah, eu peguei, GG Nossa, e por que o Itachi dropou o Sharingan do Kakashi? Vamos ver esse modo aqui Nossa, força 1, meu Deus, isso daqui é muito esquisito Na real até que eu achei o modo bonito Mas, meu Deus, força 1 Coitado do Kakashi Tá, eu usei esse modo e já fiquei sem chakra Sacanagem isso, né? Mas vamos lá pra minha casa Porque eu tenho que fazer as minhas coisas Eu faço o olho do Itachi E agora eu vou ter que ruxar no Susano Olha que lindo O Susano forma 2 do Itachi Ele tem 4 de ataque E 3 de defesa Vocês devem estar se perguntando Por que eu queria fazer o Susano Mas eu vou explicar já já Se eu fazer o Susano perfeito do Itachi Eu praticamente fico um invencível Porque eu tenho resistência 5 É uma resistência bem alta E o Susano me defende Então isso quer dizer Que eu praticamente me tornei imortal Aqui na Naruto Jedi O meu plano é usar esse modo Que tem muita defesa E derrotar os bosses mais fortes Da Naruto Jedi Mas eu acho que isso aqui Pode ser um problema Ali na frente, se eu não me engano Tem a base do Ebert Talvez eu possa estar explorando Aqui a casa dele Antes de tudo Deixa eu soltar esses fantasminhos aqui Coitados Amigos, vocês estão todos livres Eu vou tentar roubar o Ebert Mas eu não deixo de ser uma boa pessoa Beleza, vamos entrar aqui Na casa do Ebert Nossa, o Ebert tem 3 baús Aqui só tem chakra E aqui, ah, o baú de modos Oh, isso daqui pode ser importante, hein Tá, Ebert Eu peguei alguns itens emprestados E eu nunca mais vou devolver eles Com esses modos que o Ebert tem Eu posso tentar ruxar nisso daqui Vou precisar fazer outro olho do Itachi Bom, isso não vai ser tão difícil não Pra mandar real Ai, faltou hiper chakra Ah, vamos ver se o Ebert tem hiper chakra, né Bom, ele não tem hiper chakra Mas ele tem alguns chakras Que podem me ajudar Eu faço tudo de hiper chakra E agora eu faço O olho do Itachi E com isso eu consigo O Eterno do Sasuke E pra fazer o Renegar Supremo Eu preciso de chakra natural Eu acho que isso daqui Tem na minha base O bom que dá pra ver Minha base lá de longe Tá, espero que eu tenha Esse chakra E eu não tenho Ou seja, eu vou ter que ir atrás De Jiraya Ah, eu não achei o Jiraya Mas eu achei o Orochimaru Isso daqui já serve Rapaziada, o Orochimaru Não tira nada de vida, meu E o Suzano tá arrebentando ele aqui Valeu, Orochimaru pelos drops Ah, sério Ele trocou só dois O Jiraya é bem melhor Finalmente achei você Bora, Jiraya Valeu, Jiraya Tá, com o Jiraya Eu consegui 10 chakras natural Eu acho que tá perfeito Eu faço o meu Renegar Supremo E preciso ir atrás de outro Itachi Bem, amigos da Rede Crazy Acabei de achar mais um Itachi Uchiha Valeu, Itachi Agora eu acho que eu tenho tudo Faço um Sharingan Pego todos os meus chakras Faço o olho do Sasuke E infelizmente preciso do olho do Itachi E também preciso derrotar muitos NPCs Então eu comecei a formar o máximo possível Pra ter certeza que eu consegui fazer o modo que eu queria E isso foi bem difícil Ah, eu acho que esse Farms aqui foi o suficiente A espada quase quebrou Eu vou precisar fazer o olho do Itachi Faço o eterno do Sasuke Faço uma evolução E agora eu preciso derrotar só mais um Itachi Cara, eu não aguento mais o Itachi da minha vida Sério Finalmente, meu Deus Agora finalmente eu faço o olho do Sasuke nível 3 E agora juntando tudo eu faço o Sasuke de Boruto E agora vocês vão entender eu desse modo aqui Eu me prendo nesse buraco com o Sasuke de Boruto E começo a arrebentar ele na porrada Ele pode me bater o quanto for Mas esse daqui é um modo invencível da Naruto Jedi Então não adianta, eu não vou perder vida Eu fico aqui batendo a vontade do Sasuke Que eu não vou perder vida Porque esse modo é imortal, cara Chega a ser imoral isso daqui Derrotei ele Talvez esse daqui pode ser contra as regras Porque eu tô utilizando o bug Eu consegui o Suzano de Indra O Invocação do Barion E mais alguns Chakras de Astra Agora vamos testar esse modo aqui Que dá força a mais E também tem a resistência sim Bom, como ainda não deu nada Eu vou continuar reutilizando esse bug Só que dessa vez eu vou lutar contra o Naruto Barion Mas disso eu só vou fazer mais algumas espadas Então bora lá, Narutinho Que agora você vai ver o que é bom pra tosse Cara, chega a ser bizarro Tipo, eu bater no Naruto Ele nem me dá dano É, Naruto Minha espada vai quebrar E você ainda não tirou um de vida meu Cara, isso daqui é muito bizarro É, Narutinho Muito obrigado por tudo Eu consegui o Barion mais forte de todos Agora eu só vou spawnar o Ishik Porque ele vai me dar o melhor drop de todos Então bora lá que eu vou tá spawnando o Ishik aqui Isso daqui vai ser muito bom Ah, mano Serinho mesmo Na moral Cara, eu sabia que isso daqui ia dar ruim Eu sabia que ia dar muito ruim, cara Bom, galera Nunca utilizei buggers Bom, mas tem como eu reverter essa situação E se eu pegar o mapa da série E jogar dentro do meu Minecraft Aí eu não vou tá banido Então isso é bem fácil É só eu entrar aqui na minha pasta Minecraft E jogar o mapa aqui dentro Desse jeito eu não vou estar banido Agora é só abrir o meu Minecraft que já era E pronto Olha o meu mapa aqui Vai ser só entrar que vai dar tudo certo Eu sempre tenho um plano infalível Aí eu entrei aqui no mapa Mas, oxi Caramba Eu perdi todos os meus itens Eu só tô com um E sem ganho aqui, cara Como assim? Nossa Eu perdi tudo, galera Bom, desse jeito eu não posso ficar Então eu tive a brilhante ideia De fazer mais uma fusão Aqui no Minecraft Mas sem usar nenhum bug Só fazer uma fusão mesmo Pra eu não ficar sem moda Por algum motivo eu tô com mais de 4 mil de TP Ah, então eu vou utilizar isso daqui, né? Eu comprei 20 spins E agora eu vou ficar roletando Já veio o Sharingan E o Ketsurigan E agora eu preciso derrotar alguns mobs Bom, talvez você seja útil, amigo Ih, pior que ele não é Tá, o Senju eu tenho certeza que eu vou precisar dele Vem você também E você também Talvez 16 seja o suficiente Bora ver E boa Eu consegui agora Eu consegui agora a minha primeira fusão Aqui na Naruto Jedi Mega Mas ela não é tão forte assim Mas como eu utilizei bugs Pra ficar mais forte Eu tenho que ter uma punição Só perder os meus itens Eu acho que seja necessário Mas como não tem ninguém online aqui no servidor Só eu Todo mundo foi viajar Então vocês vão decidir aí nos comentários Se eu continuo na série ou não Pelo fato de eu ter usado um bug da Naruto Jedi Pra ficar forte E se vocês acham justo Eu perder todos os meus itens E tudo que eu consegui hoje Bom, então Vocês que decidem Oi Eu tô meio tímido Tá, meu nome é Pablo Tenho 20 anos E... É... É isso aí, rapaziada Rapaziada, tô brincando Tô brincando, tô brincando Rapaziada, é o seguinte Eu sou o editor do Crazy Pra quem não tá sabendo E bom, eu assisti o vídeo dele todo Porque é claro, né, mano Meu Deus, se eu sou o editor dele Não assisti o vídeo dele Vai ficar meio... E o que que pega, mano? Eu tô ligado, velho Que ele roubou Vou falar pra ele Eu vou falar mesmo, rapaziada Ele roubou E ele quer que fique por isso, né Ele não quer ser punido Então, rapaziada Ele tem que levar uma punição de vocês Então vocês vão ter que comentar aí A punição que ele merece Eu espero que seja uma benzica, mano E por favor, comenta ovo cru Brincadeira, rapaziada Comenta aí Brincadeira, rapaziada Comenta aí uma punição dentro do jogo Eu sei pra ele tá fazendo, tá ligado? Mas se for ovo cru também É papo reto que eu vou aceitar, tá, rapaziada? Eu não tô brincando, mano Então é isso, galera Comenta aí E bora lá E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti